Fala galera, como é tudo bom com vocês? Ficou com eco, mas estou com um pouquinho de preguiça de gravar o álbum desse vídeo porque... É um pouquinho de problema pra mim Mas... Hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho atrasado, que na verdade é um react Da... Tudo é um vídeo mais legal que ficou, tipo, muito surpreso pra mim porque eu não tô tendo muito tempo de acompanhar Nenhum Aí de repente saiu disso, mas sim, e de repente saiu do vídeo e disse, gente, ó Como assim? Né? Mas... Pelo que eu vi do teaser, é... Tem uns pouquinhos de gritinho da Melos Elas estão um pouquinho nessa vibe do... Peekaboo, na verdade não Que é um pouquinho de terror e engraçadinho e... Bem sassy girls Eu adoro esse conceito delas, eu acho que fica muito melhor que um conceito fofo Eu acho Mas desculpa você tá sempre atrasado, mas eu já disse que é um pouquinho desses tempos Sem postar vídeo por causa de prova, mas acho que eu não estou estudando uma prova nenhuma coisa de prova mesmo Por causa disso, uma série de semana vai sair dois vídeos muito legais Que é uma bem especial de mim e a mim tem um negócio de tomatura, tem que ser humano e outro tem um a ver com que se você gosta de dança, com o meu canal de dança vai ser uma coisa bem legal pra você, ok? E nesse vídeo desse vídeo eu vou tentar postar ao máximo muitos vídeos, conteúdos legais pra vocês, ok? Aproveitar as férias, as detalhes, essa vibe legal Mas... Hoje é o final vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o som de notificação e seguir nas minhas redes sociais e acompanhar meu segundo canal também no canal de Facebook, ok? Bom, sobre a Uli Bad Boy, né, que era a música do Red Downs, eu já confesso que eu assisti a música e já assisti o Dancy Cooper Dancy Cooper, sim Ih, já assisti o Dancy Cooper e ela não falou mais também que eu sei coreografia, não sei coreografia, já vi coreografia Então eu quero ver o Emi, porque o Emi parece que tá muito legal o negócio de assistir Então vamos assistir o Emi, beleza? Gelo eZ? Gelo assim. Eu sei dos tempos uns de fundo mesmo que... Aí eu vou ver o憲ber É sério... Fácil? Eu sei que estamos aqui ouviu Seizze! Ata o que é que está assistindo, não é que está assistindo. A... Isso é muito bom. A gente vai fazer o que está acontecendo. Muito bem. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.